Se não tivesse granada aqui, dá pra voltar. Então faz o seguinte, tu pula, tu pula e se não der certo a gente quebra no tiro. Então vai, vai lá, vou pular lá, vai. Bora, já fico já. Engaixei, engaixei. O que que cê tá pulando aqui? É ué, vamo pular nessa porra então, aqui acabou, vai. Pera aí. Quer que eu levante? Cara, é melhor eu em pé, você consegue subir na minha cabeça? Não, pode ficar em pé, pode ficar em pé, aham, pulei em pé. Pode ficar em pé, aí. Pera aí. Fui, tô dentro. Tá dentro como? Pra mim o boneco tá dentro. Tô fora? Tá, tá fora pra caralho. Nossa, meu boneco bugou então, velho. Aí porra, acaba o quintal do bagulho. Tá, agora eu saí. Tem a arma ali no chão? Então esquema assim também, vou pular assim que vai se ligar. Pula aqui. Agora eu deito, pera aí. Sai no chãozinho rapaz. Aí, já era. Tô pra dentro já. Tô te empurrando. Passei? Aqui é o pai, né? Passei. Boa. 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 Beleza. Tô ficando lá de fora aqui, mocado. Se você escutar alguma coisa, essa fala. Caraca, tem munição de mozinho aqui. Tem uma banana, mano. Já pagou o ride, porra. Tem uma banana. Cara que colocou uma banana, mano. Uma banana, né? Aqui é Rio de Janeiro, porra. Cê ta lua. Mas a brava, se você escutar algo me avisa. uma casona 7.4 uma vodka vai ficar 10 horas pra raidar essa base aqui agora demora pra quebrar percebeu que não tem como voltar né não tem como voltar não tem como voltar 2 horas que pimpim sair da base que ele fica só 2 horas só pra ele ficar em choque galera aí ó sair da base 2 horas só pra ele ficar estressado não conhece o jogo jogador é assim tô aqui fora quando você a hora que você quiser nem vai tá matando zumbi já bora a hora que você quiser nem vai bora eu só andei na minha live lá pra caraca morri com uns caras full loot brabo lá então andas eu tô conhecendo como o cara que mais anda hoje em dia você sabia que o Deysia a galera chamava de ai matei matei já era pra finalizar boa já era morreu menos um vai dar ruim esse carro vai dar ruim vamos descer vamos descer vamos descer eu tô passando pelo galpão jantão aqui vermelho é nós tá aqui na rua nós tá aqui vai ver o carro na rua já tem uma tenda militar em cima ai tenda militar tem tenda militar na esquerda só vem só vem vai ver o ônibus já tá aqui já cadê o esquipim cadê o esquipim cadê o esquipim só aqui pro lado esquerdo a esquerda não enxerga tem que ser a direita porra é então olha ali o cara ali Acho que tem tiro no airfield Ah, então os caras... Ah, os caras estão aqui então nesse aircrash aí Fala, Helium, ele é mano Caralho Ele é no airfield mesmo lá Aqui é foda hein, velho Com pão aberto aqui é brabo Bora, caralho No campo aberto não tem nem chance de defesa né E tomar Pegar um cover Acho que já estou com pouco life Tirou tudo sangue Já tirou tudo sangue já Ó, tem a base na esquerda e o airfield ali Quem doa sangue para pegar folga no trabalho? Imagina Já doa sangue para pegar folga no trabalho? Caralho de medo de sangue Caralho Quer dizer se tu ver sangue tu diria mais Aham, não desmaio não A gente que eu fiquei internado Tempo lá que me colocaram cateter Não mexer nem o braço mano Eles ficavam vendo meu sangue aí você tá louco Nem medo pra caramba Minha esposa doa sangue Mas ela não folga no trabalho não Porque ela trabalha cá Caramba É bom pô É bom pô Doar sangue se você doar sangue você ganha um dia de folga Não é bom mesmo é Mas diz que é bom também A galera fala que o lanchinho é bom do bagulho né véi Nunca fraguei não É, o lanchinho também é bom Biscoitinho né, o pãozinho É Às vezes você tá com fome vai lá e doar sangue já era Já era, tirou a barriga na miséria pô Tô eu aqui atrás de vocês hein Tem medo mas tá louco Pô nessa distância aqui não dá pra me atirar em vocês de MP5 não Na onde você tá lá? Não, lá não Mas se tem zumbi quer dizer que passou player? É que tipo ele cai e depois de um tempão demora um tempão pra Spawnar zumbi entendeu? Não spawna assim É vocês aqui né É Não vou andar nisso aí não, tô suado Vai eu vou Vai lá, vai lá então Pô pô Pai fé de Deus irmão Aqui é o airfield hein, o bagulho é louco Vem lá achar o lança-granada mano aí é top hein Eita porra, calma aí deixa eu matar esse zumbi aqui Pô eu lá dentro da base pra pular o esquipinho Já bateu a 3 cara falei nem ferrando aí começou a suar Falei porra aí agora fodeu viado Em precava, M7-9 lança-granada tem um aqui Sério? Tem, pente de... Vai ser a brava Tragiguile Boa Carregador tipo Rambo Lança-granada eu vou só carregar Caralho estourei, muita arma boa aqui Agora só vou deitar aqui, foda-se Só sai daqui amanhã já bala Gostei Boa, tranquilo Bom galera, tô passando aqui no final do vídeo tá Só pra explicar pra vocês o que aconteceu tá Esse vídeo eu, o Skip e o Faizek Nós estávamos jogando aí no servidor russo tá galera E meio a esse tempo acabou abrindo né Inaugurando o servidor do esquipinho chamado InfectZ galera Convido todos vocês a participarem desse servidor É um servidor com ping BR Tá muito bom, bem da hora Tem poucos mods lá Você pode construir a sua base Lá tem o mercado Porém não é a trade tá O nome do servidor se chama InfectZ Beleza? Quanto com o apoio de vocês Eu tive que postar esse vídeo tá Eu sei que não teve PVP Não teve nada Mas porque era a continuação do vídeo anterior da base Espero muito que tenham gostado De coração Se gostou deixa seu like Se você é novo se inscreva Vídeo todos os dias aqui no YouTube Meio dia tá Mudei o horário E live de segunda a sexta às 14 horas lá na Twitch Um abraço do Jebala Até a próxima Valeu e é nóis Tchau